Ah, quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malondragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Oh, 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 oh Sweet love of mine Oh, 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 oh Sweet love of mine Oh, 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 oh